Recentemente eu abri novas vagas para o Método da Produtividade Consistente, que é o meu programa mais completo de acompanhamento individual para procrastinação. Nele você tem acesso ao meu acompanhamento individual, então nós temos encontros online quinzenalmente para você pôr em prática as ferramentas que eu compartilho com você, mas você também tem acesso a uma área de membros, onde você recebe conteúdo quinzenalmente, com ferramentas, com técnicas, com videoaulas, e esse material que você recebe na área de membros, você pode fazer o download dele e você tem acesso vitalício às videoaulas, certo? Só que como é um programa mais completo e realmente eu tenho pouca disponibilidade para novos horários, quase sempre que eu abro vagas elas se esgotam rapidamente, tá? Então, se você não conseguiu aproveitar uma dessas vagas agora, tem duas coisas que você pode fazer. A primeira é ir lá no meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição, e me enviar uma mensagem por direct me falando sobre o seu interesse, sobre a sua necessidade. Eu vou fazer algumas perguntas, quero entender ali a sua rotina atual e tudo, e eventualmente coloco você na lista de espera para quando eu abrir novas vagas para esse acompanhamento. E a segunda coisa que você pode fazer é assistir esse vídeo até o final e pôr em prática tudo o que eu vou compartilhar aqui com você, porque eu tenho certeza que isso já vai ajudar você a ter mais clareza sobre aquilo que é essencial, aquilo que é trivial e o que fazer com isso, e quais distrações você já pode estar eliminando agora da sua rotina. Então, por favor, fica comigo até o final desse vídeo, presta muita atenção nesse conteúdo, e principalmente, aplica isso na sua rotina, que com certeza você vai ver um resultado extraordinário. Então, gente, vamos fazer aqui um diagnóstico inicial das condições da rotina atual. Para que serve isso, né? Muita gente me procura com demandas, assim, de procrastinação, e já muitas vezes com sintomas de ansiedade, com sintomas de cobrança, com sintomas de culpa, com sensação de frustração, de fracasso, um combo, assim, de realmente vários sinais e sintomas, em grande parte em decorrência da má administração do tempo e da incapacidade de gerenciar essas tarefas de forma adequada. Então, esse diagnóstico inicial, ele é muito importante para que a gente saiba agora por onde começar, quais são os próximos passos, né? No seu caso, especificamente, o que você deve fazer para realmente conseguir ter mais satisfação. E a primeira coisa que você precisa fazer é conseguir ter clareza sobre quais tarefas são essenciais, quais tarefas são triviais e quais delas são distrações. Então, pegando primeiro pela definição, as tarefas essenciais possuem relevância bem definida, então, aquela coisa que você tem certeza absoluta. São aquelas tarefas para as quais você diz um sim óbvio, né? Eu realmente preciso disso, eu realmente preciso do resultado que essa tarefa pode me entregar. Segundo, são tarefas que deixam você satisfeito após realizá-las. Satisfeito no sentido subjetivo mesmo, assim, de você ter orgulho de você mesmo, se sentir bem ao realizá-las. Por quê? Porque você sabe que são tarefas importantes para os seus objetivos a médio e longo prazo ou para o seu propósito, enfim, então, realmente são tarefas que têm essa capacidade de gerar satisfação. Terceiro, elas substituem diversas tarefas triviais. Então, a tarefa essencial, como ela entrega mais resultado, ela sempre tem a capacidade de fazer você otimizar o seu tempo. Fazer uma tarefa essencial com qualidade equivale, muitas vezes, a fazer quatro ou cinco tarefas triviais. Daí a importância de priorizar as tarefas essenciais, porque você otimiza seu tempo, otimiza sua energia e faz apenas aquilo que realmente importa. E, por fim, gera um benefício, lucro e resultados notáveis para você e para o seu negócio. Ou seja, são tarefas cuja importância é indiscutível. São tarefas que vão contribuir para os seus objetivos pessoais, para os seus objetivos profissionais. São tarefas que vão solucionar problemas reais dos seus clientes, problemas reais do seu público, que vão ajudar você, de fato, a atingir seus objetivos. Então, são tarefas que realmente merecem ser tratadas como prioridade. Já as tarefas triviais, elas possuem relevância parcial. Ou seja, elas são importantes, mas não são tão importantes assim quanto uma tarefa essencial. Às vezes, não agregam muito valor a você ou ao seu negócio. Ou seja, elas até entregam um resultado, até fazem diferença, mas não são insubstituíveis. Mas não são a coisa mais importante que você poderia fazer naquele momento. Talvez não sejam a melhor forma de você investir tempo e energia naquele momento. Elas têm essa característica. Só que como elas são importantes, elas têm um teor de importância, se você tem sintomas de ansiedade, ou se você tem um acúmulo de tarefas e você fica com o pensamento acelerado, a probabilidade de você conseguir estimar corretamente a importância da tarefa vai diminuindo. Eu já falei muitas vezes, sempre falo lá no meu Instagram, quando a gente está com o pensamento acelerado ou exposto a sintomas de ansiedade, a nossa capacidade de raciocínio lógico fica comprometida. Isso é explicado neurofisiologicamente. Nós temos mecanismos neurais do raciocínio lógico, da atenção, da concentração, que quando nós estamos expostos à ansiedade, eles ficam comprometidos. Então, a capacidade de eu olhar para cinco tarefas, que todas eu percebo como urgentes, e eu saber claramente qual delas é a mais importante, fica um pouco comprometido. Quanto mais tarefas triviais eu tenho, mais fácil é eu ser induzido ao erro e gastar tempo e energia com aquilo que nem era tão importante assim. Por fim, geralmente não são as tarefas mais importantes a serem realizadas naquele momento, ainda que sejam importantes. Ou seja, como elas não têm essa capacidade de escalar o meu negócio, de me dar muita satisfação, de gerar muito resultado, quase sempre teria uma tarefa essencial que eu poderia realizar. Se eu já realizei as tarefas essenciais daquele dia, e eu ainda tenho tempo, energia e disposição para fazer mais tarefas, aí sim, aí eu faço as tarefas triviais. Só que, já dando um spoiler aqui, quase sempre as tarefas triviais não necessariamente precisam ser feitas por mim, ou não precisam ser feitas com perfeição. Esse é um ponto importante. Então, ter clareza sobre as tarefas triviais e como lidar com elas, ajudam você a economizar energia, a sofrer menos, a se cobrar menos. E por fim, temos as distrações, então, que são aquelas tarefas que só roubam o seu tempo e a sua energia, que impedem você de realizar uma tarefa essencial com qualidade, que até atraem a sua atenção, mas que não geram valor ou resultado, e que o máximo que elas geram é uma sensação de prazer ou até de relaxamento ali, mas apenas de forma momentânea, superficial. É o uso das redes sociais. Então, você tem ali, por exemplo, uma tarefa importante no trabalho para fazer, mas, de repente, ficar rolando o feed do Instagram é prazeroso, naquele momento. Só que não agrega tanto valor. De repente, ficar, às vezes, arrumando milimetricamente os objetos da casa e tal, é prazeroso. Gera um sentimento de harmonia, de estética, um senso de estética melhor, mas não é a coisa mais importante que você poderia fazer. Não é a forma mais efetiva de você aproveitar o seu tempo e a sua energia. Então, as distrações, via de regra, ou nós diminuímos ao máximo o tempo que nós gastamos a ela, ou, preferencialmente, nós excluímos da nossa rotina. Distrações apenas consomem a nossa energia e não nos geram lucro. Então, aqui vem um guia simples, né? Até tirem um print dessa tela aí que vai ajudar vocês. Distrações, né? Basicamente, elimino da rotina ou reduzo o tempo que eu dedico a elas. As tarefas triviais, eu posso adiar, delegar ou dar uma atenção reduzida. E as tarefas essenciais, aí sim, as tarefas essenciais eu devo priorizar e investir tempo e energia de qualidade com consistência. E aqui uma coisa importante, não basta investir tempo e energia para uma tarefa essencial. Eu tenho que investir um tempo de qualidade. E como assim uma energia de qualidade? Eu tenho que priorizar, inclusive, o meu estado de maior disposição, de maior energia. Todos nós temos variações naturais ao longo do dia, dos nossos níveis de energia, de disposição, de motivação. Então, eu não vou começar o dia fazendo tarefas triviais, tarefas pouco importantes, para depois chegar no momento em que eu já estou exausto, em que eu já não tenho mais disposição, que eu já estou meio até fadigado. E aí sim, eu vou pensar em tarefas essenciais. Tem que ser feito o contrário. Esse meu estado de menos energia, de menos motivação, tem que ser dedicado apenas àquilo que importa menos. E aí, a pergunta de um milhão de dólares aqui, como saber se uma tarefa é uma distração, uma tarefa trivial ou uma tarefa essencial? Isso pode variar conforme o contexto, né? Por exemplo, em alguns momentos, em alguns períodos do mês, eu fazer o meu controle financeiro é algo trivial. Mas quando chega próximo do período que eu tenho que enviar a relação para o contador, aquilo é inegociável, aquilo é essencial. Eu não posso atrasar, eu não posso deixar de fazer isso. Então, eu tenho uma certa flexibilidade, eu não preciso, entre, por exemplo, criar um novo treinamento, entre, por exemplo, melhorar o atendimento que eu vou prestar para um cliente e fazer o meu controle financeiro, de repente, a primeira opção é mais importante em alguns momentos do mês. Com certeza, eu preciso estar constantemente me atualizando, melhorando o meu trabalho, gerando resultado para o meu cliente. Agora, em alguns momentos, eu preciso também dar conta da relação de faturamento. Então, é importante ter essa clareza, assim, que dependendo do contexto, dependendo do período, dependendo das demandas atuais, as tarefas, elas podem oscilar em relação à sua ordem de prioridade. E tem alguns filtros que eu costumo utilizar, né? Claro que lá no método da produtividade consistente, nós temos acesso a mais ferramentas e a técnicas mais avançadas, mas aqui, a gente já poderia dizer assim, se você conseguir aplicar esses três filtros agora nas suas tarefas, você já vai ter muita clareza e muita satisfação em relação às ordens de prioridade que você deveria estar dedicando a essas tarefas, tá? E eu utilizo os seguintes filtros. Resultado, propósito e prioridade. Aplicando esses filtros na minha rotina constantemente, eu estou sempre tendo clareza e conseguindo produzir novos projetos. Começando pelo resultado, bem básico, né? Essa tarefa é uma tarefa de ganho ou uma tarefa de prevenção? Como assim? Após eu ter realizado essa tarefa, concluído ela com qualidade, com a qualidade que eu quero concluir, qual é o resultado que eu vou ter com ela? Eu vou ter algum ganho? Uma tarefa de ganho tem o potencial de alavancar o seu negócio, gerar lucro, de fazer você evoluir. Aquela sensação de ir para um próximo nível mesmo, aquela sensação de melhorar a sua percepção de valor, de deixar o seu cliente mais satisfeito, de aumentar o seu faturamento. Isso, esses resultados, são tarefas de ganho. Quase sempre, as tarefas essenciais são tarefas de ganho. São tarefas que geram um resultado notável mesmo, exponencial. Já as tarefas de prevenção, elas são extremamente importantes, mas o resultado máximo que uma tarefa de prevenção proporciona é prevenir prejuízo e complicações burocráticas. Então, ela apenas previne complicações, ela não gera lucro. Exemplo de tarefa de prevenção, sei lá, limpar a casa, lavar a louça, enfim, previne um desconforto. Previne o desconforto de estar em um ambiente pouco organizado, em um ambiente sujo, em um ambiente desconfortável. Mas não gera um lucro exponencial. E o que é mais importante? Acima de um certo tempo de dedicação, de um certo tempo de energia, não importa quanto tempo e energia eu gaste na tarefa de prevenção, ela não vai escalar o resultado. Já a tarefa de ganho, sim. Então, por exemplo, se eu gasto duas horas criando um treinamento, ele tem uma capacidade de ganho. Se eu gasto 15 horas naquele treinamento, talvez eu tenha um treinamento maior, ou eu possa fazer 3, 4 treinamentos. Então, as tarefas de ganho, faz sentido eu investir um pouco mais de tempo e energia. Agora, uma tarefa de prevenção, por exemplo, arrumar a casa, lavar roupa, lavar louça, tarefas assim que são apenas para manutenção do nosso bem-estar. Se eu levo 20 minutos para lavar a louça, de repente ela já está ok, já está no nível ideal. Eu não preciso levar duas horas e meia lavando a louça. Eu não vou ter nada de extraordinário gastando esse tempo de forma exponencial. O ganho que eu vou ter, entre aspas, não é proporcional ao tempo. Quem dirá de forma exponencial. Certo? Então, acima de um certo tempo gasto em tarefas de prevenção, a relação custo-benefício vai só ficando mais comprometida. Justamente por isso, as tarefas de prevenção são encaradas como triviais. Então, por definição, uma distração não é nem tarefa de ganho, nem tarefa de prevenção. É apenas uma tarefa que lhe rouba seu tempo e sua energia, lhe proporcionando prazer ou entretenimento momentâneo. Ou seja, apliquei aqui o filtro do resultado na minha rotina. Tem algumas tarefas que são de ganho, que eu tenho clareza, que se eu investir um pouco mais de tempo, o resultado é infinitamente maior. Que se eu investir tempo de qualidade nelas, eu vou ficar muito satisfeito. Então, trabalho aqui nesse primeiro momento com a possibilidade de serem essenciais. Ok. Fora as tarefas essenciais, as tarefas de ganho, eu tenho mais algumas tarefas na rotina. Vejo que algumas delas são apenas de prevenção. Então, são tarefas triviais, nesse primeiro momento. São tarefas que são importantes pra manutenção do meu bem-estar, são tarefas que têm uma finalidade, mas são tarefas que não vão escalar o meu negócio. São tarefas que não vão me dar uma sensação incrível de bem-estar, de satisfação, de prazer, de lucro. Então, são tarefas que eu não vou tratar como prioridade, mas vou fazê-las de forma consistente. Agora, tem aquelas tarefas que, de repente, eu gasto tempo e energia diariamente, e elas não servem nem pra me dar um ganho, e muito menos pra prevenir nada. São apenas tarefas de distrações mesmo, são apenas hábitos que eu tenho ali, são tarefas que roubam o meu tempo e a minha energia, e não contribuem pra nada. Então, são essas tarefas, nesse primeiro momento, que eu já vou considerar eliminar da minha rotina, ou gastar cada vez menos tempo e menos energia. Eu vou tornar difícil o acesso a essas tarefas, tá? Segundo filtro, propósito. Aqui, a gente já seleciona com mais clareza quais tarefas são essenciais. O propósito está associado a quem eu quero ser no mundo. Qual é a contribuição que eu quero deixar no mundo? Eu quero que as pessoas me conheçam por qual trabalho, por qual finalidade, por qual tarefa. Quais elementos eu quero associar à minha imagem pessoal e profissional? As tarefas que me contribuem nesse sentido, que me fazem sentir que eu estou alinhado a isso, são tarefas que têm um propósito bem definido. E nós temos mais propensão a obter satisfação em hábitos e comportamentos que contribuem para a nossa identidade e nosso propósito. Isso tem relação com a pessoa que queremos ser e com a contribuição que queremos dar ao mundo. Importante que, claro, as tarefas que têm propósito bem definido quase sempre são essenciais. Por definição, uma tarefa trivial não costuma contribuir de forma relevante para o seu propósito de forma mais ampla. Ela é uma tarefa importante, sim, mas com o potencial de apresentar resultados tangíveis e um bom nível de satisfação. Mas não é algo indispensável para sentir que você atingiu o seu propósito no mundo. Como assim? Aquela tarefa trivial, então, ela vai me dar uma sensação de ganho, ela tem, às vezes, uma contribuição para uma mesma área da vida que uma tarefa essencial poderia ter, só que o resultado, a capacidade de resultado que ela representa não é tão extraordinário quanto uma tarefa essencial. E ela não está associada de forma direta ao meu propósito, muitas vezes. Então, a gente aplica esse segundo filtro e avalia. Beleza? Fazer essa tarefa diariamente, ou realizar este hábito, realizar essa tarefa, essa atividade, de forma frequente. Está associado a quem eu quero ser, ou é apenas algo que me dá lucro, momentâneo? Se não está associado a quem eu quero ser, se não contribui com o meu propósito de forma clara, provavelmente não é uma tarefa essencial. E aí temos o terceiro filtro para ser aplicado também, prioridade. Essa tarefa é realmente a coisa mais importante que eu poderia fazer nesse momento? Então, aplicamos ali os dois primeiros filtros, né? Em relação ao resultado, se é uma tarefa de ganho, se é uma tarefa de prevenção. Depois, o filtro do propósito, para ver se aquela tarefa realmente contribui para quem a gente quer ser, para quem a gente quer se tornar, para qual é a finalidade do nosso trabalho de uma forma mais ampla. E vão sobrar aqui algumas tarefas ainda. Às vezes, mais do que a pessoa gostaria. Às vezes, a pessoa tem um acúmulo de tarefas ali, uma sobrecarga. Então, diante dessas tarefas aqui, você precisa avaliar a prioridade. Qual é a coisa mais importante que eu poderia fazer nesse momento? Nem toda tarefa que contribui para o seu propósito será essencial, ou ainda, nem toda tarefa que contribui com o seu propósito será a prioridade naquele momento, ainda que ela seja essencial. Quando você está envolvido com inúmeros projetos, é fácil eliminar distrações, adiar trivialidades, ou delegar, enfim, e ainda assim se deparar com inúmeras tarefas supostamente essenciais. E por que é importante nós termos o filtro da prioridade em relação às tarefas essenciais também? Porque, pelo menos eu, acompanho muitas pessoas que sofrem com ansiedade e procrastinação de forma concomitante. Então, a pessoa tem também mecanismos de ansiedade muito importantes, tem um alto nível de cobrança, tem um nível importante de perfeccionismo. Então, são pessoas com propensão a terem distrações mentais mesmo, a estarem tentando focar em uma tarefa e o pensamento se distraindo, o pensamento, lembrando elas que elas têm outras cobranças, que elas têm outras tarefas. Quando você elege uma prioridade óbvia, fica um pouco mais fácil prevenir isso, fica um pouco mais fácil controlar isso. Quando você aplica o filtro da prioridade, você sabe, bom, eu tenho 10 coisas essenciais para fazer. Só que agora, nesse bloco de duas horas, a única coisa que eu vou fazer é X. Todo o resto eu vejo depois. Então, entre as tarefas essenciais, nós ainda temos que ter um filtro de prioridade. Isso faz diferença não exatamente para você saber o que é essencial ou não, mas para você dar um primeiro passo importante em relação a vencer a procrastinação. Eu sabendo qual é o resultado que a tarefa vai me entregar. Então, você vai saber se aquela tarefa é uma tarefa de ganho, de prevenção ou uma distração. Se for distração, já exclui da rotina. Segundo, você vai avaliar quais das tarefas de ganho ou até de prevenção realmente contribuem para o seu propósito. Vão restar algumas tarefas ali mesmo aplicar esse filtro. E aí, depois, você vai ter que escolher uma delas para ser a sua prioridade daquele dia ou, em alguns momentos, até a prioridade da semana, onde a pessoa passa a semana toda gastando a maior parte do tempo, da energia, da disposição em uma única tarefa. O resultado disso sempre é satisfatório quando você escolhe a tarefa certa, aplicando os filtros certos. E agora, para concluir, eu vou apenas dar um spoiler também de algumas das perguntas que eu uso em uma das ferramentas lá no método da produtividade consistente. Que são observações sobre como que você distribui hoje as tarefas e como que elas comprometem a sua rotina. Começando pelo básico aqui. Quantas horas do seu dia você gasta hoje com distrações? Quantas horas do seu dia você gasta com tarefas triviais? Só avaliando quanto você gasta do dia com distrações e com tarefas triviais, muitas vezes você já percebe que poderia estar fazendo muita coisa essencial. Já percebe que poderia estar evoluindo muito no seu negócio aqui. Depois, quantas tarefas essenciais você consegue realizar com qualidade? Quando a pessoa gasta muito tempo com distrações, muito tempo com tarefas triviais e não consegue fazer tarefas essenciais com qualidade, já vemos aqui uma discrepância, né? Já vemos aqui um erro básico de administração do tempo. Então, a prioridade aqui deve ser inverter essa proporção. Me certificar de fazer tarefas essenciais com qualidade e o tempo que eu gasto com tarefas triviais, principalmente com distrações, ele vai sendo negociável. Fiz as tarefas essenciais com qualidade naquele dia, naquela semana? Bom, aí se eu quiser passar 18 horas vendo série na Netflix, jogando videogame, aí pelo menos eu não tenho já o prejuízo, nem de culpa, nem de frustração e muito menos o prejuízo notável do resultado. Agora, o problema é inverter essa ordem, né? É você antecipar e priorizar a distração, ou o lazer, ou a atividade espontânea e ir adiando tarefas essenciais ao ponto de elas até perderem a importância. Até parecer que não faz mais sentido realizá-las, assim, acontece muito. Por fim, qual o seu nível de energia e disposição nos horários em que realiza tarefas essenciais? Por que isso também? Como eu mencionei no início desse vídeo, nós temos variações naturais de níveis de energia e disposição. Se eu sei quais são as tarefas essenciais, mas, apesar de realizá-las com certa qualidade, os momentos em que eu estou mais disposto, eu gasto com tarefas de prevenção, arrumando casa, organizando, limpando tudo e deixo para trabalhar em projetos importantes, em momentos em que eu já estou com menos energia e disposição, provavelmente eu estou deixando de ter resultado satisfatório. Eu não estou deixando de ter satisfação, mas eu poderia estar tendo mais, apenas invertendo a ordem das prioridades aqui. Então, também é importante prestar atenção nisso. Sei que esse é um tema bem complexo, né, gente? São apenas algumas perguntas gerais que eu compartilhei aqui, mas, claro, lá no método da produtividade consistente, eu consigo te acompanhar individualmente, consigo ajudar você a aplicar esses filtros, consigo ajudar você a ter clareza sobre o que é uma distração, o que é uma tarefa trivial, o que é essencial, como reorganizar a rotina, como organizar o ambiente externo para que ele facilite o contato inicial com as tarefas essenciais, como identificar pensamentos sabotadores que impedem você de investir tempo e energia com qualidade nessas tarefas, como delegar tarefas triviais de forma correta, além de muitos outros aspectos que a gente consegue avaliar individualmente no seu caso. Mas caso você não tenha conseguido fazer parte agora, nesse momento, do método da produtividade consistente, eu criei para você uma oportunidade exclusiva, que é adquirir o Guia da Produtividade Consistente, que é basicamente um conjunto de ferramentas exclusivas que eu utilizo individualmente com os meus alunos. Então você vai ter acesso a algumas das ferramentas que eu utilizo para ajudar você a aplicar melhor aquele filtro, perguntas para você ter mais clareza sobre onde e o quanto tempo você gasta com distrações, com trivialidades, sobre como otimizar a energia e a disposição que você tem para fazer as tarefas essenciais e, principalmente, orientações para você realmente conseguir fazer aquilo que é essencial. Além disso, você vai ter acesso a três videoaulas exclusivas, sendo uma delas para ajudar você a eliminar definitivamente distrações da sua rotina. A segunda, como delegar tarefas triviais ou apenas adiá-las à sua rotina e em qual momento fazer cada uma dessas alternativas. E, por fim, como investir tempo e energia de qualidade em tarefas essenciais. É só clicar nesse primeiro link aqui da descrição do vídeo que você vai ser direcionado para a página de vendas e você pode adquirir, então, de forma exclusiva esse guia da produtividade consistente através de uma condição muito especial. Essa é uma oportunidade para você que não pode investir agora no meu acompanhamento mais completo, mas, claro, essa oportunidade é por tempo limitado. Então, se você quer o meu auxílio agora, quer mais orientações para você estar otimizando a sua rotina, para você realmente eliminar distrações, para você realmente conseguir investir tempo e energia naquilo que é essencial, por favor, clica nesse primeiro link da descrição e, óbvio, aplica o conteúdo que eu compartilhei com você aqui nesse vídeo e o conteúdo exclusivo que você vai ter acesso lá também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho